A Tempos 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 Quem inventou solidão não tem coração Não conhece o amor Eu inventei te querer E esqueci de inventar, te esquecer Sozinho sofrendo eu estou Cheiro de terra molhada O nosso amor junto à cascata A luz do sol vazando a mata Desenhava em prata Estrelas pelo chão E na plateia um colibre O guardião daquele amor Zelava no bater das asas O amor de dois amantes Quem inventou a saudade Não sabe a maldade Que praticou Quem inventou a tristeza Não sabe a herança Que me deixou Quem inventou solidão Quem não tem coração Não tem coração Não conhece o amor Eu inventei te querer Me esqueci de inventar, te esquecer Sozinho sofrendo eu estou Quem inventou a saudade Eu inventei te querer Eu inventei te querer Me esqueci de inventar, te esquecer Estou sozinho Estou sozinho neste apartamento No terceiro andar Solidão rondando na cidade A saudade quer me encontrar A saudade que bate na porta Não é daquele jeito A tristeza já chegou No peito No peito Meu amor Onde você está Coração já se cansou de tanto Te mandar recados Tá parecendo Que esse amor tão lindo Se tornou pecado Mas quem ama tem sempre a esperança De ver um sinal Uma cena ou um cartão postal Uma desculpa Uma desculpa Pra se aproximar Você voltando pra minha vida Nada mais me importa Ai quem me dera ver você entrando Por aquela porta Que coisa triste é essa dor no peito A gente chora e vai perdendo o jeito Meu Deus eu faço qualquer coisa Pra ter você aqui Às vezes madrugada chega Estou acordado A lembrança dos lençóis A cama Seu corpo suado Não é fácil pra quem ama assim Coração cristônio A distância destruindo o sonho Meu amor Dá um jeito de voltar Você voltando pra minha vida Nada mais me importa Ai quem me dera ver você entrando Por aquela porta Que coisa triste é essa dor no peito A gente chora e vai perdendo o jeito Meu Deus eu faço qualquer coisa Pra ter você aqui Que coisa triste é essa dor no peito A gente chora e vai perdendo o jeito Meu Deus eu faço qualquer coisa Pra ter você aqui Que coisa triste é essa dor no peito Amor, em alguns momentos você diz Coisas tão tristes Me diz que não me quer, que vá embora São coisas muito tristes Em silêncio por detrás de alguma porta Como eu fico triste Mas rezo bem baixinho e peço a Deus Que não te deixe triste Minha esperança é que você não vá Meu amor, estou com medo Minha vida está contigo Não faz o suco comigo Então eu fico na esperança De quem tanto amo nunca me deixar Meu Deus, mas que coisa doída é ver a partir do sonho acabar Coração alucinado, só pensei em chorar Amor, eu não faço segredos Estou com muito medo, eu não vou aguentar Já pensou como será meu amanhã Sem os teus beijos Sem os teus beijos Doença doída é ver a partir do sonho acabar Coração alucinado, triste, abandonado Amor, só pensei em chorar Amor, eu não faço segredos Estou com muito medo, estou com muito medo Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar As vezes me pego sozinho Olhando as estrelas Olhando as estrelas E nelas eu vejo seus olhos Olhando nos meus Meus pensamentos se soltam Começa a viagem Carinhos, abraços e beijos Com quem tanto sonhei Mas meu desespero começa Quando sinto a verdade chegar Dizendo esse amor é um sonho Que não vou alcançar Pequena estrela adorada Nessa madrugada Vou te beijar Coração faz poesia Na noite vazia Pra te esperar O meu amor é tão louco É tão grande, é tão louco Nem sei explicar Sei que a saudade me invade A vontade que tenho É te encontrar Talvez essa noite eu me atrase Pra contigo sonhar É que as flores que mandei Que mandei pras estrelas Pra você vou buscar Mas meu desespero começa Quando sinto a verdade chegar Dizendo esse amor é um sonho Que não vou alcançar Pequena estrela adorada Nessa madrugada Vou te beijar Coração faz poesia Na noite vazia Na noite vazia Pra te esperar O meu amor é tão louco É tão grande, é tão bobo Nem sei explicar Sei que a saudade Sei que a saudade me invade A vontade que tenho É te encontrar Pequena estrela adorada Nessa madrugada Nessa madrugada Vou te beijar Coração faz poesia Na noite vazia Pra onde vou E quando vou Eu sei você não Vai se importar O seu amor se for Com a brisa que passou Há muito tempo atrás Você fingiu E eu percebi A indiferença No seu olhar No seu olhar Meu Deus, como eu sofri Doeu aqui Doeu demais Pobre de mim Coração tá na estrada Procurando parada Quer se abastecer de amor Pobre de mim Sem felicidade Fiquei com a saudade E com restos de amor Quero ficar Você não quer Amor Amor Não vou te Contrariar Mesmo partindo Eu vou De coração Te desejar Sejas feliz Pobre de mim Coração tá na estrada Procurando parada Procurando parada Pobre de mim Pobre de mim Coração tá na estrada No princípio eu pensei que fosse fácil Pensei que fosse fácil te deixar Fiz pouco caso e desprezei os teus carinhos Pensei comigo este amor não vai faltar Só que o tempo foi passando e a saudade Machucando o ocultor do seu lugar Senti na pele toda a força do desprezo E hoje padeço por não saber te conservar Mas vai em frente amor Viver a sua vida e tente ser feliz Com alguém que te aconchegue como eu nunca fiz Que te abraça e que te beija e te enlouqueça de prazer e de prazer Vai em frente amor Se tudo acontecer eu fiz por merecer Eu fico por aqui torcendo por você E quem sabe se algum dia Fim de tarde vento frio vem a noite Caminhando eu vou tentando te esquecer E a luz da rua se escondendo Na me blinda Na tua lembrança eu vou tentando me aquecer Descobri eu acredito um pouco tarde Consegui perder você pra outro alguém Passas por mim e vejo só felicidade Enquanto eu sem ter você não sou ninguém Mas vai em frente amor Viver a sua vida e tente ser feliz Com alguém que te aconchegue como eu nunca fiz Que te abrace e que te beija e te enlouqueça de prazer e de prazer Vai em frente amor Se tudo acontecer eu fiz por merecer Eu fico por aqui torcendo por você E quem sabe se algum dia Vai em frente amor E quem sabe se algum dia Meu amor Me disse um dia Vou-me embora Vou pra longe Conhecer Outros caminhos Vou tentar Novo horizonte Mas por maldade Essa gente Comentou me viu Chorando Mas se esqueceram de contar Que estava serenando Foram gotas de sereno Que caíram Que caíram do meu olhar Não chorei Isso é mentira Não chorei Nem vou chorar Foi intriga Da saudade Que voltou Pra judiar Solidão Só de maldade Me avisou Que vai ficar Coração Aguentou firme Na verdade Na verdade Quem deu bola Pergunte a ele Pergunte a ele Não estou mentindo Coração Também não chora E se falamos Sobre ela Simplesmente 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 Comentou 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 Do meu olhar Não chorei Não chorei Isso é mentira Não chorei Nem vou chorar Foi intriga Da saudade E voltou Pra judiar Comentou Preciso Preciso tirar você Da minha vida Mas não pensei Sofrer assim Amor da minha vida Você nem pode imaginar O que eu estou passando Quando vejo Me pego chorando Me surpreendo Indo te encontrar Você dizendo Me esqueça Porque vou partir O choro preso Na garganta Querendo sair O desespero Me envolvia E eu sem saber Se vivia Ou ia morrer Eu não queria Era te perder Hoje tá fazendo um ano Quase uma vida Que você se foi Coração inconformado Louco alucinado Chora por nós dois Estou sozinho Nessa estrada Sinto tanto frio Sem o teu calor Falta sua companhia Doce vida Minha Falta o seu amor O desespero O desespero Me envolvia E eu sem saber Se vivia Ou ia morrer Eu não queria Sem o teu calor Sem o teu calor Falta sua companhia Doce vida Minha Falta o seu amor Hoje tá fazendo um ano Quase uma vida Que você se foi Coração inconformado Louco alucinado Chora por nós dois Estou sozinho Tchau